Edson Luiz Tonin, mais conhecido como Tilico, foi homenageado pelos vereadores na sessão desta terça-feira. Tonin tem um grande currículo na área esportiva. Um pouco desta história, dedicada ao esporte, foi relembrada pelo vereador Kiko Paesi, autor da proposição para a homenagem. Poderia eu aqui contar muitas histórias, Tilico. Você como presidente da liga, principalmente de futebol de campo, e eu como presidente e dirigente de clubes, que também passei por Flamengo da linha Paesi, pelo Grêmio Esportivo São Luiz, pro Flamengo da linha Amadeu, pro São Paulo de Caruara, quando que o time da linha Paesi não participava. E lá nós tínhamos muita discussão, mas nunca com ofensas pessoais, sempre se respeitando. inclusive, lá em 90 e algumas coisas, que até hoje, eu falo disso, Tilico, onde nós tivemos um pega muito forte, vamos dizer assim, na liga, que era lá em cima, no prédio, perto do posto modelo, onde o Flamengo contratou um advogado, que era do Juventude, Caxias, para ver o que tinha acontecido no jogo lá da linha Miller, onde o Flamengo ganhou o jogo do Tupi, mas não levou os três pontos, perdeu os três pontos. Por quê? Porque um atleta meu, né, Tilico, jogava no segundo quadro, levou o terceiro cartão, e não jogou no primeiro quadro, e o Flamengo deixou de ganhar o título. Mas então, Tilico, quero deixar uma mensagem aqui, que esta homenagem, Tilico, para você, para a sua família, é muito importante. Com certeza, com o enriquecimento desta casa, do fundo do meu coração, parabéns para o teu trabalho. Tilico lembrou em seu discurso a importância que o esporte tem na sua vida. Não só o esporte, eu dei alegria, mas ele me custou uma família, do que eu tenho muito orgulho hoje. Então, no esporte, nós podemos encontrar tudo o que a gente quer, desde que a gente não pense só em si, e pense sim nos outros. Tem um lema, nosso presidente Charles, fazer o bem sem olhar a quem. Se nós fizermos isso na vida, nós teremos sempre sucesso. Agradecer àquelas pessoas que tiveram parte de todas as diretorias que eu tive, que nunca me diram o esforço para dar o seu trabalho. Algumas pessoas, infelizmente, se foram, mas deixaram a sua colaboração em todas as entidades que nós participamos. Então, eu agradeço à comunidade de Farropilha, porque sempre que eu estive à frente de uma entidade, me deu o respaldo necessário. Muito obrigado pela sua homenagem, agradeço de coração e levarei isso para o resto de minha vida. Muito obrigado. Após a homenagem na Câmara de Vereadores, Tilico recepcionou amigos e familiares no restaurante do Parque dos Pinheiros. Importante, eu me sinto muito satisfeito com essa homenagem. É uma homenagem que vem da comunidade, das pessoas que representam a comunidade. E é importantíssimo isso, porque vem preencher uma parte interior da gente, que vem reconhecer o trabalho que a gente fez. Eu fico muito satisfeito com isso. Eu acho que cada um de nós tem que fazer um pouco mais pela sua comunidade, voltar a fazer o esporte amador, a crescer, como outras cidades, como Flores da Cunha. São marcos que têm excelentes campeonatos. E nós não estamos encontrando esse patamar de campeonato com 10 a 12 clubes. Isso é muito difícil ver as comunidades no seu domingo sem lazer. Sem dúvida nenhuma. Eu tive a oportunidade de fazer grandes amigos, de conhecer a minha esposa e construir uma família dentro do esporte. E eu sempre olhei o esporte não como um fim lucrativo, e sim um lazer àquelas pessoas que têm a necessidade de passar um domingo melhor.